Então assim, tubos e conexões, o que você pensa? Isso é encanador. Por que você lembrou, tílio? Vai dar propaganda. Tem gente que vai pensar a mão. O que é a mão? Não estão fazendo mais propaganda. Tentando, passa o tílio. Se eu falo refrigerante, qual que vem da sua cabeça? Se eu falo caneta? Sabão e pó? Palestrante? Ei, bravo! Nós podemos melhorar o poder da palavra. Agora quem fala todos os dias assim com o filho? Você é muito teimoso, moleque. Aí o pai fala, vem o seu pai e fala, você está muito teimoso. A professora fala, você está muito teimoso. O que ele vai ser? Como que eu posso melhorar essa palavra? Se amar bem. Seja mais obediente, moleque. Seja mais obediente. Ele vai gravar o quê? Seja mais obediente. A palavra tem poder. Tem ou não tem?